Olá, você que acompanha o canal da Central de Concursos no YouTube, eu sou o Luiz Fernando Caldeira e este é o Central de Dicas. E eu estou aqui de volta com um novo especial de dicas de professor, dessa vez voltado para aqueles que vão participar do concurso de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aqui no Central de Dicas, nós vamos entrevistar professores de todas as disciplinas que serão cobradas nas provas do concurso para investigador da PC São Paulo. Para que você não perca nenhum episódio, inscreva-se agora mesmo no canal da Central de Concursos no YouTube, pois assim você sempre será notificado quando o novo vídeo for ao ar. Para iniciar essa série, eu vou entrevistar o professor Eduardo Benjamin, que leciona a disciplina de informática aqui na Central de Concursos. Tudo bem com você, professor? Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o meu convite. Luiz, tudo bem, querido? Muito prazer estar aqui, aluno da Central de Concursos, aluno de outros concursos, a gente sabe da força aí do canal. Luiz Fernando, sempre simpático, fez o convite, não tinha como recusar esse convite, viu Luiz Fernando? Porque na verdade, você tocou um dos pontos que eu mais gosto, é falar de concurso público, perfeito? É muito bom, né? Isso é bom, falar com meus alunos, nos dá dica e isso é legal, cara. É ajudar o próximo de maneira total aí, tá bom? Exatamente, isso que é legal, de poder aqui estar tentando contribuir, né? Para que os candidatos, aqueles que estão lutando aí para uma vaga na carreira pública, consigam efetivamente realizar esse sonho que pode, de fato, mudar a vida deles, né, professor? Mas, professor, eu queria falar com você aqui o seguinte, tem de regra o matemática, raciocínio lógico, é aquela disciplina que todo candidato tem medo, né? Mas, depois de matemática, raciocínio lógico, me parece que os concurseiros temem muito a informática, né? Professor, por que que isso acontece? Informática é realmente um bicho de sete cabeças ou não tem nenhum monstrinho, não? É uma disciplina que dá para o candidato tirar de letra. Boa pergunta, excelente pergunta. Luiz, acontece o seguinte, tá? Eu, quando comecei com o concurso público há mais de três, quatorze anos, a banca que fazia o concurso da APC era a Cadepol, e a Cadepol tinha uma característica, tá? Ela tinha aquelas perguntas cultas e grossas. Então, o aluno que, naquela época, também acessava a internet, baixava uma música e tal, ele achava que ele estava tranquilo, porque era uma pergunta simples e tudo mais. Com o passar do tempo, e passando para a Vunesp, né? A examinadora é a Vunesp agora, ou pelo menos foi no último concurso, a coisa começou a pegar. Pegar em que sentido, né? Não só, viu? Não só na APC, também na PF, se você ver o edital aí da PF, da PRF, todos eles primam, né? Por uma excelência na escolha dos candidatos, é uma seleção. E acontece o seguinte, um aluno me perguntou, professor, por que que perguntam tanto essas coisas? Por que que está cada vez mais técnico na prova da APC? Eu falei por um único motivo? O crime ficou técnico, o crime está tecnológico. Então, vê bem, você é um empregador, você vai contratar alguém, você vai contratar alguém com mais conhecimento ou menor conhecimento? Então, pessoal, hoje a tendência para os concursos públicos de nível superior é uma exigência maior. Não vai ficar mais naquela informática basiquinha, aquele arroz com feijão, ah, eu vou baixar uma foto, vou pôr alguma coisa no Instagram, não. Eles querem que o candidato conheça cada vez mais a questão da informática, perfeito? Porque o crime, o crime ficou tecnológico também. Verdade, muito bem lembrado pelo senhor, era uma das minhas perguntas aqui, a gente tem percebido que, um tempo para cá, as bancas organizadoras, elas têm aumentado, inclusive, o número de questões informáticas em suas provas, né? Isso aconteceu, se eu não me engano, em 2018 para a Polícia Federal, outros concursos também aconteceram nisso, muito possivelmente exatamente pela questão dos crimes, hoje, tecnológicos, né? Esses crimes digitais que estão acontecendo. No concurso de 2018, de investigador, foram dez questões, né? Esse último concurso, né? O senhor acredita que vai ser mantido esse quantitativo ou se eu acho que pode aumentar um pouquinho o número de questões informáticas? Tradicionalmente, Luiz, a VUNESP, ela mantém as características das provas, tradicionalmente, né? Mas, você sabe que aqui na central de concurso, eu costumo dizer o seguinte, a gente prepara o candidato para a bala de canhão, tá? Então, tem muito aluno que chega e fala, nossa, professor, o seu nível de detalhamento dos assuntos é abrangente, poxa, professor, você cobre tudo isso? Eu falo assim, eu não sei de onde vai vir um tiro, tá? Eu estou preparando você para um tiro de bala de canhão. Se vier um tiro de 1 a 22, melhor, né? Tem que falar a linguagem que o meu aluno entende, né? Então, Luiz, eu acredito que as questões serão mantidas. Agora, se aumentar a quantidade de questões e o aluno estiver preparado, realmente, a gente tem aí um grande índice de aprovação na central, você está na casa aí, você sabe como funciona. Os professores todos têm essa preocupação. E outra coisa, pessoal, outra coisa, a gente sempre está com muita observação no que é cobrado. Então, os nossos cursos de testes trazem as últimas questões, a gente aborda, a gente, eu particularmente, eu gosto de comentar na questão o que está certo, o que está errado, porque quando o aluno percebe também o que está errado, ele aumenta o grau de absorção da matéria, ele aumenta o grau de conhecimento. Então, eu acho que o segredo é por aí, né? A gente sabe que nada cai muito de graça para nós, né? Com certeza. O senhor já falou aqui, só acredito que serão mentidas dez questões na prova. O senhor também acha que o programa também não vai sofrer alteração? Deve ser o programa de 2018? Acredito, acredito, porque a Vunesp é uma das bancas que tem a seguinte característica, viu, Luiz? Ela costuma cobrar as últimas versões dos softwares. Então, a Vunesp foi a primeira que trouxe o Windows 10 para a prova, enquanto muitas bancas cobravam o Windows 7 ainda. A Vunesp, ela trouxe já a versão 2016, nas provas de 2018, entendeu? Então, o que a gente costuma dizer para os alunos é o seguinte, no caso específico de investigador, eu acredito que aquele conceito básico de Windows, pacote Office, rede de computadores e internet, tá? Se amanhã ou depois você falar, Eduardo, vamos falar de agente de telecomunicações, aí a conversa é outra. Eduardo, vamos falar de perito da PC, agora nós temos um concurso aí para perito da PC, aí a gente vai tratar de outros conteúdos, porque a Vunesp, ela dá esse perfil para o edital de acordo com o concurso, de acordo com o cargo. Pode ter certeza, viu, Luiz Fernando? A gente ainda não tem a certeza que vai ser a Vunesp, porque não tem conta da Senado, nada disso, mas é muito provável que seja a Vunesp, né? O que você exatamente, professor, detalheça um pouquinho mais no perfil de prova da Vunesp. É uma banca que trabalha muito com pegadinha, é uma banca que elabora uma prova com um nível muito alto de exigência, ou não, é um nível mediano. Como é que você analisa o perfil da prova da Vunesp? Olha, é engraçado, Luiz, o que eu vou te dizer, tá? O que eu vou dizer eu digo em aula. A Vunesp, conforme, olha só que interessante, conforme a exigência do cargo, tá? Ela faz um determinado tipo de prova. Onde eu quero chegar? Vamos falar na questão macro, vamos falar na questão de concursos que exigem segundo grau e concursos que exigem o grau superior. Rapaz, não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê. As perguntas de segundo grau, elas têm um nível de exigência maior, tá? Por exemplo, a última prova de delegado, as perguntas foram perguntas extremamente superficiais com relação ao assunto informática, tá? Agora, tem um assunto aí que eu gostaria de chamar a atenção do candidato, que é o Excel. Especificamente nessa disciplina, nesse pacote de aplicativo, é onde tem as perguntas mais difíceis da prova de informática, tá? Eu me lembro que comentando uma das questões aí do meu livro, tal, que caiu para a prova de investigador, inclusive, eu me lembro que uma questão lá eu demorei uma hora e meia para comentar. Era uma questão específica do Excel. O que a gente orienta o aluno em sala de aula e o aluno que está nos assistindo agora? É a questão que fica para o final, tá? É aquela questão que você bate o olho com um grau de dificuldade que vai te tomar tempo, né? Às vezes você bate o olho, tem muita aquela questão que assusta, né? Que você fica com vontade de me entregar para Deus, ah, vou entregar para Deus. Mas você olha assim, analisa e fala, não, dá para fazer. Mas essa questão especificamente tinha muito cálculo, muita conta. Então, eu chamo sua atenção para esse tipo de questão, questão trabalhosa. O restante, Word, Windows, PowerPoint, internet, são questões relativamente simples. Eu também, se você me permite, gostaria de alertar o candidato para um assunto que é cobrado em prova e que tem uma característica toda especial, que é a correia eletrônica, os e-mails, tá? O que eu digo para o meu aluno como uma dica que depois o aluno fala, pô, professor, bacana, legal, obrigado. Cara, as perguntas de correio eletrônico na prova da VUMESP, independente do cargo, polícia militar, PM, né? Agente de telecomunicações, é pergunta que cobra o dia a dia. Então, eu falo assim na sala de aula, quem já mandou um e-mail aí? O que é com cópia? O que é com cópia oculta? Quando manda cópia oculta, o que acontece? O que acontece se entrar um e-mail na sua caixa e você encaminhar? O anexo vai junto, não vai? São coisas que a gente não para para pensar no dia a dia, Luiz. E que a VUMESP cobra. A VUMESP cobra muito isso. Então, meu candidato, nós não temos ainda, como bem falou o Luiz, não temos o edital, não temos a banca, mas nós temos o quê? Nós temos já o conteúdo programático para estudar. Pode mudar alguma coisa? Sim. Mas se você começar a estudar agora, você consegue cobrir uma maior quantidade do edital. E, Luiz, tem um segredo aí, segredo é o modo de dizer, que o mundo sabe, é fazer questões de prova. É fazer questões de prova. E aí pegar as últimas... Como o senhor levantou a questão da prova, essa era uma outra pergunta. O candidato deve fazer questão de prova só da VUMESP ou ele deve também treinar por outras bancas. No momento, a gente não tem a organizadora definida, embora a gente acredita que seja a VUMESP. Como é que o senhor avalia isso? É melhor treinar só a questão da VUMESP? Eu colocaria all-in, eu empurraria todas as minhas fichas nesse momento para a VUMESP. E vou ser bem franco com você, Luiz e aluno que me assiste, aluna que me assiste. Tirando algumas bancas que trabalham o conceito de certo e errado, que quem popularizou isso foi o SEBRASP, antigo SESP. Então, a gente tem outras bancas que fazem isso hoje. Tirando essas bancas... Então, vamos lá. Vamos falar de bancas tipo FCC, vamos falar de CESLAN Rio, vamos falar dessas bancas mais conhecidas. São todas múltipla escolha e todas têm uma abordagem parecida. Não acredito que a gente pode ter uma surpresa aí numa banca. Mas se tiver surpresa, consequentemente, a modalidade... Não consequentemente, né? Mas fazendo uma previsibilidade aí, as perguntas continuarão com múltipla escolha. Então, o segredo agora é fazer questões de prova múltipla escolha. Perfeito? Escolha lá. Hoje, você tem... O agente da central aqui trabalha com QConcursos. Você tem vários filtros no QConcurso. Você pode filtrar a banca, a VUNESP. Você pode filtrar o ano. Tem candidato fazendo prova com questões antigas. Tem que fazer prova de questões de 2016 para cá. E, lógico, né, Luiz? O aluno está estudando. Fez lá um monte de questões. Pô, acabou. Faz as de 2015. Poxa, esgotei tudo. Já estudei VUNESP e tal. Pô, deixa eu dar uma olhada nas questões da FCC. Se ele diversifica, o conhecimento dele também fica diversificado. Então, tem uma coisa aí que é fundamental, candidato. É o tempo. E como você vai planejar o seu tempo. Mestre, durante os estudos, o senhor aconselha que os candidatos estejam com o computador ao lado para poder se socorrer a ele, para entender melhor a matéria? Não vale a pena? Sobretudo na hora de fazer exercício. E na hora de fazer exercício? Eu quero saber antes do exercício, mas também no exercício. Vale a pena se socorrer ao computador para tentar entender melhor aquele assunto? Olha, recentemente, eu tive a oportunidade de comentar o edital da Polícia Federal, que saiu aí. A prova está nessa eminência de T e não T. Mesma coisa da PRF. Então, depois que eu comentei os tópicos do edital, eu falei o seguinte. Como estudar isso? Como estudar isso? Eu peguei, por exemplo, o edital da PF, que é um edital monstro. O aluno vê aquilo, meu Deus, o que eu tenho falado nas minhas aulas presenciais, nas oportunidades que eu tenho de aparecer em diversos canais, é o seguinte. Tem que ligar o computador. Tem que praticar no computador. Perfeito? Então, vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. O item 5 lá do edital é a internet. Então, o que o aluno tem que fazer? Não é ficar naquela internet que ele fica até hoje, que, na verdade, é uma zona de conforto. Ele entra lá no Facebook, entra no Instagram, e, de repente, ele fala, estou preparado para a prova. Isso é um engano. Então, o que o candidato tem que fazer? Primeiro, ligue o seu computador. Eu não sei qual o seu navegador, o seu tal do browser. Meu, baixa na sua máquina Google Chrome, baixa o Mozilla Firefox, baixa na sua máquina o Edge, que é o antigo Internet Explorer, instale na sua máquina um correio eletrônico, tipo o Mozilla Firefox. O Mozilla Firefox é o navegador, o Thunderbird, que é o correio eletrônico. Instale tudo isso na sua máquina. Abra o seu Word, abra o seu Excel. Hoje, o aluno que está, por exemplo, respondendo questões, ele pode fazer isso online. E uma dica muito importante, naquela questão que ele respondeu, o que concursos é assim, são os comentários. Então, quando ele abre o comentário ali, tem aluno que já está mais preparado, que faz um comentário. Então, na verdade, você tem que entender o seguinte, quanto mais conteúdo você conseguir absorver, melhor. E tem uma coisa aí que é fundamental, é uma dica aí para os outros professores. Quando você for estudar, aluno, pela internet, meu, desliga o celular, desliga aí as suas redes sociais. Tem uma coisa que hoje me preocupa muito, que é a falta dessa coisa que eu vou falar, que é o tal do foco. Então, tem candidato que não se foca, não foca. Olha, a gente tem aí, hoje, a pandemia, e o EAD, o ensino à distância, cresceu muito. Eu estou em vários grupos, viu, Luiz? O que eu vejo nos grupos é o seguinte comentário, eu não consigo estudar pela internet, porque eu me distraio muito. Qual é o perfil desse aluno aí, que se distrai muito? Poxa, ele liga o celular do lado, liga a televisãozinha ali, abre o Facebook numa aba do computador, abre a aula do professor e fica com todos esses ruídos em volta dele. Não vai aprender mesmo. Não vai aprender mesmo. Perfeito? Tem que ter foco, você não pode se dispersar com outras coisas. Não é, mestre? Normalmente fica complicado. É, o que nós temos que perceber nesse momento, candidato, é que essa pandemia, ela tem mostrado, muita gente não tem percebido, mas essa pandemia tem mostrado para a gente como ficarão as coisas. Vai ter aula presencial? Vai, vai continuar tendo aula presencial. Mas as aulas pela internet, online ou não, elas vão crescer. Então, a gente tem que estar preparado. O ser humano tem essa capacidade de se adequar com os diversos momentos da vida da gente. O momento hoje, a pandemia nos mostrou, o momento hoje é ser autodidata, estudar sozinho, também assistir a aula do professor. Mas o segredo, para finalizar essa parte, o segredo é, faça questões de prova, ligue o seu computador e treine os seus aplicativos, treine a navegação na internet, mande e-mail para o seu amigo, receba e-mail do seu amigo. Esse é o segredo, viu, Luiz? Esse é o segredo. O senhor já citou aí que Excel, correio eletrônico, são assuntos bastante relevantes que tendem a cair na prova. O que mais o senhor acha que a banca deve explorar, além do Excel, da linha eletrônica e do correio eletrônico? É. Eu costumo dizer o seguinte, a Vunesp sempre tem cobrado um sistema operacional e, tradicionalmente, é o sistema operacional Windows, tá? Qual é o Windows que ela tem cobrado? A última versão, que é o Windows 10. A Microsoft já anunciou que não vai ter mais outro Windows, não vai ter o Windows 11, não vai ter o Windows 12. As atualizações continuarão sendo feitas, mas, até surgir alguma coisa ao contrário, a Microsoft vai batizar aí o sistema operacional Windows 10. Não cai, por exemplo, na PC, o Linux. Então, pode esquecer Linux, perfeito? A polícia civil, ela não usa sistema de software aberto, software livre, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que usa Linux, tá? Aquele pacote Office tradicional, Word, Excel, PowerPoint e Correio Eletrônico. Também não falha. Internet, tá? E Correio Eletrônico. Agora, no edital, às vezes, não aparece, mas na minha cabeça, onde tem internet, tá subentendido um outro assunto importante, que são os conceitos de segurança, de segurança, aquela parte de vírus, ataque, roubo de senha, perfeito? Isso do cotidiano, há uma tendência das bancas cobrar muito, que elas chamam de dupla verificação, o que é dupla verificação? Você já passou por isso? É quando você tá fazendo o login, ele passa um código pra você olhar lá no seu smartphone, então você tem que informar aquele código, é uma dupla verificação. Então, essa é a minha, a minha aposta, viu? Windows, pacote Office, internet, correio eletrônico, e segurança, conceito de segurança. Eu ia perguntar pro senhor se os softwares poderiam cair, como o Calc, o Writer, então não, a Polícia Civil, a Unesco não tem esse perfil e a Polícia Civil não trabalha com isso, então provavelmente não vão ser cobrados. É, eu até brinco, não quero ser chamado de pai Edu nem mãe de Ná, mas a gente não tem essa, quem me dera, mas, mas a gente sempre tem que olhar o histórico, tá? As bancas, ou os cargos, né, vamos dizer assim, os cargos que cobram esses tipos de softwares livres e tal, são aquelas instituições, né, que utilizam. Então, se você pegar o INSS, o INSS cobra o pacote LibreOffice, por quê? Porque utiliza. Se você pegar o Banco do Brasil, o Banco do Brasil cobra Linux, por quê? Porque utiliza. A PRF, né, eu acho que em 2011, 2012, a PRF já usava o pacote LibreOffice, tá? Nesse último edital, a PRF não cobrou nada de pacote, nem pacote Office, nem pacote LibreOffice, nesse edital que está prestes aí, para a prova, não se sabe se vai acessar no domingo ou não, mas não cobrou. Então, estudar o pacote Office, nesse momento, é a coisa mais prudente que o candidato deve fazer. Em função do decreto 65453, que suspendeu novas consertações no Estado, em concursos públicos, até 31 de dezembro, teve muitos candidatos que foram desanimados por isso, né? A sua visão, esse é o maior erro que um candidato pode cometer, o maior erro que pode fazer é paralisar os estudos por causa desse decreto, porque ficou desanimado, é o momento, exatamente agora, de se fortalecer, de fato estar preparado para quando o edital for sair, esse tempo a mais do estudo deve ser visto realmente como algo positivo? Eu acho que tudo isso que está acontecendo, eu vou chamar de pausa nos concursos públicos, ela veio ajudar os candidatos. Por que veio ajudar os candidatos? Porque, lógico, ninguém sabia que ia ter pandemia, então o candidato estava tocando a vida dele naturalmente. Então, ele ouviu falar que ia sair um concurso, ele foi lá, fez a matrícula e começou a estudar. Perfeito? Agora, gente, os meus alunos da PF, eles abençoaram essa interrupção, vamos dizer assim, por quê? Porque é aquela história, em virtude da grana, em virtude do tempo, em virtude da característica do brasileiro que não planeja nada, e olha que eu estou falando brasileiro, né? Então, a gente não planeja nada. Todo mundo deixa para estudar a última hora. E quando sai o edital, sai lá dez, doze disciplinas, dependendo do cargo, e não dá tempo de, não há Cristo na Terra que poderia abordar ou aprender tudo aquilo lá. Então, o cara estuda uma coisa, não estuda a outra, falta aquele planejamento. Essa interrupção, eu sempre, Luiz, eu sempre me coloco no lugar do aluno, né? Em todos os aspectos. Estou montando a aula, será que o aluno vai entender? Estou falando, será que eu vou me fazer? Então, se eu fosse aluno agora, eu teria dado, graças a Deus, por quê? Porque eu ia fortalecer o meu estudo. Luiz, indubitavelmente, acabando a pandemia, por uma questão de, né, de substituição do quadro da polícia, ora por morte, ora por aposentadoria, tem um déficit muito grande. Tem um déficit muito grande. Então, o concurso é uma questão de tempo, né? Está na iminência de quando a coisa, né, agora com a vacina, segunda dose, a coisa se acertando, eu acredito que vai vir, né, um batalhão aí, né, uma carga grande de concursos, porque, exclusivamente aqui na PC, a gente está com essa carência de policiais e profissionais, investigadores, escrivão, e tudo mais, né? Mestre, eu já vou encerrar daqui a pouquinho a nossa entrevista, porque você deixava mensagem para os candidatos, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta ainda voltada à questão de informática. Quais são os erros que os candidatos não podem cometer de jeito algum ao estudar a disciplina de informática para esse concurso da Polícia Civil de São Paulo? Especificamente para o cargo de investigador, é ótimo. Tá. o erro que esses alunos podem cometer é um, não vou dizer um erro, tá, é um estado de espírito, vamos dizer assim, vou falar primeiro assim, o estado de espírito seria o quê? É, acreditar que a informática que ele conhece, a informática que ele pratica, é suficiente para o tipo de prova da Unesp. Então, candidato, quando você fala assim, quando você pensa assim, ah, vai cair o Word e o Word eu uso, eu fiz o meu currículo, tá, ele esquece, aí está o erro do candidato, ele esquece dos detalhes, ele esquece daquele botãozinho que está escondido lá atrás na faixa de opção que ele nunca usou, perfeito? ele esquece, por exemplo, uma tecla de atalho, correto? Ele, ele não utiliza, por exemplo, o sistema operacional Windows 10, de forma que ele conheça os detalhes da ferramenta, perfeito? O correio eletrônico, de repente, ele não se preocupa muito, ele recebeu um e-mail aqui, ele recebeu outro e-mail ali, mas ele não para, então, o erro maior do meu aluno, ele não para e fala o seguinte, eu não vou trabalhar mais da forma que eu estava trabalhando, eu estava ligado no automático, eu estava falando aqui, recebi o e-mail, já reenviar, não, não, eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar com atenção, eu vou agora prestar atenção nos botões, quando eu clico, o que acontece, então, esse é um erro, o outro erro, é aquele candidato que não faz questões, não pratica, não faz os exercícios de prova, aí, Luiz Fernando, fica muito difícil, eu costumo dizer que o candidato que não se debruça em questões de concurso público, dificilmente, dificilmente, ele passaria na prova, muito difícil. É através do exercício que a gente vai perceber se ele está ou não entendendo a teoria, se realmente está todo mundo na matéria. É, acho que infelizmente a gente tem que terminar o nosso central de dicas, está muito legal, acho que o pessoal vai gostar muito, gostou muito das suas dicas, o candidato vai gostar muito desse vídeo, mas para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma última mensagem para esses candidatos, uma dica, uma última orientação, o que o senhor pode deixar para todas essas pessoas que sonham em se tornar um investigador da Polícia Civil de São Paulo? A dica que eu dou é a seguinte, primeiro, o candidato precisa ter uma autoconfiança, precisa estar na capacidade dele, perfeito? Segundo, fazer um planejamento de estudo, perfeito? O nosso tempo é curto, mas eu montei um planejamento de estudo, que eu tenho divulgado com os meus alunos, depois, se você tiver um canal aí para isso chegar até os alunos, porque, na verdade, tudo é um planejamento, o que a gente tem percebido é que, às vezes, o aluno, nesse lance de autoconfiança, ele não planeja bem os estudos. A central de concurso, ela tem uma disciplina aí que se chama técnica de estudo, perfeito? Professora Viviane, ela ensina como fazer esse planejamento, como estudar, porque tem uma realidade, candidato, aí eu falo especificamente para você, tem uma realidade na nossa vida que é o seguinte, tá? Se você não sabe onde você está, você não tem como planejar onde você quer chegar. Então, eu sei onde você quer chegar, você quer chegar num cargo público, você quer ser um servidor público, mas onde que você está? Você fez, por exemplo, um simulado recentemente? Então, a dica que eu dou é o seguinte, candidato, primeiro, procura aí, a central faz simulados, de graça, inclusive, você não tinha nem pagado, se for o caso, entre em contato com a central, vê lá um dia que vai ter um simulado, faça um simulado e aí você vai ver, poxa, de 100 questões, eu acertei 60. tá? Legal, e quais que eu fui bem e quais que eu fui mal? Então, aí começa aquilo que é importante na vida de todo mundo e no candidato de concurso, sem dúvida nenhuma, que é a fase do planejamento. Então, é importante estudar? Sim, mas é importante saber o que estudar, quanto estudar e o tempo que você tem para estudar. essa é a dica final, Luiz, meu querido. Perfeito, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza que o pessoal ficou, adorou as suas dicas, deve ter feito várias anotações, para depois, efetivamente, colocá-los em prática para conseguir arrebentar na prova de informática do concurso para investigadores da Polícia de São Paulo. Bom, pessoal, professor, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso positivo, não deixe de dar aquele like lá no YouTube, pois assim você vai estar ajudando que esse vídeo seja melhor ranqueado e assim esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E lembro também a vocês que aqui no Central de Dicas nós vamos entrevistar professores de todas as disciplinas do concurso de investigador da Polícia Civil. Então, a minha dica para você é a seguinte, clica lá no sininho do YouTube, se inscreva no canal, porque assim, toda vez que um novo vídeo for para o ar, você vai ser notificado. Bom, pessoal, é isso, fiquem com Deus, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau, gente, valeu! Até mais!